Neste artigo, configuraremos os servidores web em nossa topologia. Em nossa topologia, temos três servidores web, servidor web vermelho, servidor web verde e servidor azul. Eu encontrei um servidor Linux de tamanho pequeno da internet para esses servidores web, eu configurei os endereços IP e páginas da web neste servidor Linux, preparei tudo e adicionei os arquivos de instalação dos servidores sob este vídeo, você pode baixar os arquivos de sob este vídeo. Eu já baixei esses arquivos, deixe-me mostrar-lhe os arquivos de instalação que eu baixei. Servidor vermelho, servidor verde e servidor azul. Quando entramos no Red Server, você pode ver o arquivo OVF aqui, importaremos esses arquivos OVF, depois de importar, selecionaremos apenas o adaptador de rede. Agora vamos passar para a nossa configuração. Eu clico em abrir máquina virtual e seleciono os arquivos que eu baixei. Eu venho para Red Server e digo aberto para o arquivo OVF. Vamos dar-lhe um nome imediatamente, deixe-o ser chamado de Red Server, eu digo importar. Agora que importamos nosso primeiro servidor web, vamos alterar as configurações de rede a partir daqui, nossos servidores web estarão em VLAN interna. A partir daqui, chamamos de personalizado e selecionamos VMNET 2. Eu digo ok. Tudo o que você precisa fazer é importar este arquivo OVF e selecionar VMNET 2 no lado do adaptador de rede, e os servidores estarão prontos quando você fizer o Power On. Agora eu venho para a página inicial para importar nossos outros dispositivos. Vamos escrever Green Server em nome dele. Eu digo importação. Vamos configurar o adaptador de rede para isso também. Isso também estará na VMNET 2. Agora vamos importar nosso outro servidor. Vamos nomeá-lo. Vamos importar. Ele foi importado em nosso terceiro servidor, então vamos ajustar as configurações de rede. Usamos a subrede 172.16.0.0 na VMNET 2. Tudo o que você precisa fazer é baixar esses arquivos da seção de fontes abaixo deste vídeo, importá-los aqui e executar os servidores. Agora vamos executar nossos servidores. Os endereços IP e as páginas da web são pré-configurados em nossos servidores e estarão prontos para uso quando os servidores estiverem em funcionamento. Isso é tudo o que lhe diremos nesta lição por enquanto, então adeus para vê-lo em nossa próxima lição. O que é 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 Obrigado.